Aê família, quem quer batalha boa grita sangue! Sangue! É satisfação aí, todo mundo que tá aí fortalecendo o bagulho, certo? Foda-se! Nossa, os caras não voam, hein? O Rascão chegou, irmão Não, isso aqui não fica o pé não Vou mandando a rima, pode crer que aqui é desse jeito Primeira vez leuzinha e emor respeito Cê tá ligado, eu sei que cê manda bem Mas se você manda bem, eu consigo ir mais além Sabe por que, meu mano? Meu verso eu penso longe Eu mostro meu talento, pode crer e não se esconde Não está no esconderijo, eu já vou te mostrar Na moral, meu mano, eu cheguei pra improvisar Cê me deu os conselhos, na moral, eu proceder Os conselhos que cê me deu, eu uso hoje pra te bater Sabe por que, meu mano, eu chego a ideia criativa Cê vai ser eliminado na primeira fase da seletiva Aê, boa noite, família Tá firmão Não tem esconderijo não, trutão Eu não minto, acho que somente Que tá tensa perdida dentro de um labirinto Sabe por que, tu, vou te explicar Fazer um freestyle pro lado, porque agora eu vou te matar Eu mando bem, pode crer Agradeço o elogio, mas se é ruim Não posso falar o mesmo de você Você sabe que ele é quem é elaborada Tito, se viu que você falha o meu modo Tito, bota do investe, porque eu tô te espancando Ai, ai, vai pegando assim Vai pegando assim Segundo que hoje, quem vai ganhar é o Leozinho Não, 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 não Não, não Não, não Esse foi o primeiro round, certo? Deve fazer a votação Aê, muita atenção Barulho pro Lêozinho Barulho pro Lêozinho Barulho pro Lêozinho Barulho pro Lêozinho Vai ver o Lêozinho Lêozinho que começa Eu quero ver, eu quero ver SORQUE Ae, hoje é a seletiva, com ideologia, eu agradeço tio, porque disso eu nem sabia, só pra você ver que eu vim falar pra você, foda-se seletiva, vem pra fortalecer, pode tá, seletiva é o de menos, o importante é chegar e colar, junto com os Manuel, continuem, o King viu o boné e rimando, você nunca foi rei, sabe por quê? Já deu o trono, empate você, tiro e só curou ainda, roubo o seu trono, tá ligado irmão? Eu roubo o seu trono, já deu o seu tempo, chama Leozinho de Cronos, tá ligado trupa? É isso, mano, você apanhou pra mim, isso foi o serviço, mano, se liga a alegria, amanhã é dia dos finados, foi a primeira vítima do dia. Cça, 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 cakalei, cê vai me ensinar catada por causa da porra do seu ego, Onzinho tá ligado? Eu causo vim, onzinho os manhos te abandonam e morrem sozinhos, sabe por que meu mano? Eu não pago o pau, namorar foram humilde, mas aqui cê vai passar mal, falou de réi, namorar loutou a toa, fiquei aqui pensando e você vai dar uma rima a Foa. Aí, pra não é o chão, tô aqui no verso, parceiro tá ligado, pode que eu tá lento, é interno Vai fazendo fim parceiro aqui na moral, é interno, é interno, você vai ficar internado no hospital Vem ser verdadeiro e nessa prova vai ter terceiro Sai família, vai fazer votação, certo? Ae, muita atenção, quem curtiu a rima do Léozinho, ó, barulho pro Tito, de novo, barulho pro Léozinho, barulho pro Tito, e quem quer terceiro ouvintão, sangue, sangue. Ae, falou de Tolo, não tem iniciativa, o Tolo é só o que de Deus, pode ir pra aqui, tá lá em cima. Ae, meu nome parceira, eu chego, você dá vacilação, eu churminho na sessão. Vou ficar internado, que demência, vou pra clínica de reabilitação, arrepio a minha dependência. A independência, na meu verso, é independente. Eu venho ser independente, parceiro, você é prego, na moral, já falei, parceiro, que é o seu ego. Você não falou que fortalece o movimento? Na moral, é contraditório, aqui você não deu bom exemplo. Eu, mano, eu não tomei, faça o seu nome, não quero ser exemplo de ninguém. Olha, cara, um moleque sempre um, se você quer ser exemplo, eu te deixo no chão. Faça o meu, faça o meu, acenda a vela, faz o seu sozinho, pode ter, se esquece. da favela, não, 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 parceiro, isso é só mais um, que manda veste, pode crer veste comum, não é, eu não inciso da favela não, como é que você vem falar isso, você é uma vacinão, você que falou que quer ficar esperando com a boca, você é meu fã, espera não que você não sabe o dia de amanhã, eu não sou fã não, na moral eu sou chacota, pode crer, sou fã de MC Paul e não sou fã de bosta, na moral eu sou fã de creme, chego e engatilho, e pra mandar rima o tito aqui é frio, eu entendi, ele não tem dom, é fã de MC bosta, por isso não curte o próprio sol o primeiro eu aprendi sabe, sabe, que que foi isso, fodeia eu vou botar um pouquinho ai, vai fazer a votação, gente e tem pensado, eu não vou te votar ai, quem começou a fazer o seu tito? ai, quem curtiu o seu do tito faz barulho ai quem curtiu o seu do leu faz barulho ai ai, quem curtiu o seuadesira quer fazer o seu finder é por aí, o seu cartão, a pena